Pau que nasce torto Pau que nasce torto A gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Depois de nove meses você vê o resultado Segura o tchan, amar o tchan, segura o tchan, 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 tchan Esse é o geração arrebentando no pedaço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Esse é o geração arrebentando no pedaço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan Pau que nasce torto, nunca se direita Menina que requebra a mãe, pega na cabeça Pau que nasce torto, nunca se direita Menina que requebra a mãe, pega na cabeça Domingo ela não vai, vai, vai Domingo ela não vai, vai, vai Olha, domingo ela não vai, 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 domingo ela não vai não, vai, vai, vai Então segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan E tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Depois de nove meses você vê o resultado Segura o chan, segura o chan, amarra o chan Segura o chan, amarra o chan, segura o chan, 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 chan Esse é o gera samba arrebentando no pedaço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Esse é o gera samba arrebentando no pedaço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Segura o chan, amarra o chan, segura o chan, 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 chan Legenda Adriana Zanotto